Yeah, side effects Yeah Yeah, side effects Yeah, side effects Just like a miracle No, it made a miracle E o meu lado também é um pôrro e um É um coração que você lê, É um coração, Ahora já, Ahora já, Índo como um amor, Ahora já, Ehum, Ahora já, Opeque nao é aadeira, né se aqueira é a luma-rasa, sonho dee opequeira é aondeira que orunda, chanqueira nao é aadeira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não é, não é, não é, não é Não é, não é Você é de fãs